Olá galera e bem-vindos ao canal Alifrace Gameplay, hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Darkest Dungeon e hoje galera, hoje a gente vai matar o aprendiz, esse é o objetivo dessa live, tentar matar o aprendiz, o necromante, aqui a gente tem 80, vamos com ela, puta merda, 80% você ainda morre, você ainda me pega isso, vamos aqui abrir, o herói lê uma passagem, nossa, nossa, tá, não tinha nada, vamos mais pra frente, a gente sabe que o necromante, ele tá aqui nessa última sala, eu sei basicamente que ele tá naquela última sala, não tem como, as ervas purificam, vamos pegar dinheiro, opa, agora você consegue, finalmente, finalmente você conseguiu desarmar, vamos pra frente, não tem nada, vamos na última sala, na última sala também não tem nada, desarmado, perfeito, e aqui, assobia, opa, eu te contei algo, vamos pegar aqui, nossa, ele pegou tudo, filha da puta, le francês, está, kleptomaníaco, é isso? Beleza, beleza, então vamos voltar, a gente explorou tudo aqui, vamos voltar, aqui tem uma armadilha, tem uma outra armadilha aqui, uma outra armadilha, desarmado, perfeito, está tirado, está tirado, bicho, vocês estão gastando muita, muita luz, como é que vocês estão gastando essa luz toda aí, já, já é pra comer, volta aqui, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, Beleza, agora a gente vai pra cá, pra enfrentar as lutas, aqui, assobia, pacote contém algo, pegou tudo, filho da mãe, filho da mãe, deixa eu, Tá, lutinha, essa luta, normalmente é fácil, normalmente é fácil, beleza, 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 aqui, ó, a gente vai atacar você, 4 de dedo, resistência, sangramento, aqui, ataca aqui, beleza, e aqui, ataca aqui, 11, Esse ainda vai atacar, porque tem resistência a stun, resistência a stun, atordoamento, que sacanagem, que sacanagem, e aqui, mata, mata, olha, pega dinheiro, Oh, droga, oh, droga, oh, droga, entra aqui, aumenta, 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 aumenta essa tocha, nossa, já estamos com, já estamos com, já estamos com, gastamos praticamente tudo, de uma, aqui, vamos, Reduzir o estresse dela, 10, boa, aqui, pega esse cara, basic escala, aqui, vamos, julgamento em si, não, vamos curar você, 1, rapaz, boa, crítico, aqui, vou bater você, Aí, começa, 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 ai, 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 15 de estresse, machado afiado, beleza, Começa, 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 de novo, tá, vamos reduzir o estresse dela, 10, bônus, meu Deus, gente, meu Deus, para com isso, vamos, 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 dar stun nele, nossa, resistência, tá, aqui, Vamos, vamos, atacar você, sete, perfeito, 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 aqui, ataca, você, gole, perto do Edu, deu, deu stun, ótimo, então, esse cara, perdeu o turno, perdeu o turno dele, aqui, vamos, reduzir o estresse de você, Tá, vamos, tá, tá, com resistência, stun, então, vamos, vamos, atacar esse cara, ó, nossa, não, não, rapaz, não, ataca aqui, set de dano, ataca aqui, Boa, 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 Ah, isso aqui faz isso, vamos tirar os cadáveres do chão, atacou, agora cura você, curou, agora ataca você, oito de dano, e agora ataca você, boa, boa, aqui vamos abrir esse baú com uma chave, uma chave, pegamos, isso e isso, agora eu tenho isso aqui, isso aqui que está ocupando espaço, vamos tirar 375, é, vamos tirar isso, e aí pega, e para mim é mais importante esses bustos tudo, do que, pegar aqui, as ervas purificam, mais uma chave, e busto, estou no máximo de busto, putz, então vamos tirar isso, pega aqui, ok, ok, vamos lá, é, ataca você, set de dano, resistência sangramento, infelizmente, vamos atacar você, uau, esse já erra, esse já erra, vamos atacar aqui, atordoamento, perfeito, e aqui, pão, 27 crítico, perfeito, gente, perfeito, aqui, aqui, ataca, aqui, ataca, não, 12 crítico, ótimo, 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 pega aqui tudo, dá para pegar, não, dá para pegar o dinheiro, então, esquece, esquece o dinheiro, volta aqui a formação original, volta a formação original, não, vamos aumentar aqui, comida, vamos comer tudo, o problema, é que se eu tiver mais uma fome, mais um pouquinho de fome, vamos pegar aqui, opa, acorde, cortei algo, pega aqui, ervas medicinais, pega isso aqui, e pega, pega dinheiro, a subir, há um mapa dentro do pacote, o que a gente revelou, está revelando até aqui, nossa, está revelando tudo mesmo, está revelando tudo mesmo, que bom, revelou todo o mapa, que bom, aqui, ok, lutinha, tranquila, isso aqui é dano, dano pelo dano, dano pelo dano, vamos atacar, não dá para dar sangramento nesses caras, então, ataca sim, 8 de dano, vamos atacar esse carinha aqui, 11, perfeito, já foi, vamos atacar esse carinha aqui, já era também, aqui, vamos de, a gente podia stunar, ou curar, eu prefiro curar o Terrold, que ele está com pouca energia, 6, ai, 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 vamos curar o stress, curar o stress, 10, tinha que reduzir o stress dele também, como não dá, então, ataca você, Aqui ataca Dead dano Não matou ainda Não matou ainda Ai Ai Opa, boa, esquivou Aqui vamos atacar você 20, ótimo, ótimo Esquivou, boa Boa Aqui vamos reduzir o estresse Aproveitar que eu tô com Aqui Aqui ataca aqui 7 de deno E aqui Ataca aqui Atordoou, atordoou E aqui Vamos fazer a acusação Zelosa pra tirar esses cadáveres Tira os cadáveres Aqui vamos reduzir o estresse Ótima E aqui Boa Pega aqui tudo Abre esse baú Uma armadilha Tô com peste Não Não tô com peste Não sei o que que aconteceu Vamos pra frente Fome de novo Fome de novo Quando chegar a hora de Que isso É o É o necromante Eu acho que é o necromante O colecionador O colecionador Vamos lá Não dá pra atacar Nossa, só dá pra atacar Posições pra trás Tô aqui Pau 13 Vamos tentar atordoar 3 Resistência Atordoamento Chamado da coleção Eita Nois Eita Nois Vamos atacar aqui 8 Jogos cerebrais Eita Nois De proteção Ainda Que que é isso Gente Que que é isso Atordoar esse bicho Aqui Ataca Ah, não dá pra atacar Aqui da frente Então 12 de dano Perfeito Um já foi Um já foi C de dano Não foi suficiente Ai Ele é o Dismas Ele é o Dismas Ah, rapaz Tem que matar logo 7 de dano 7 de Ai, 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 ai Mostra a coleção Deu stress Pra todo mundo Esquivou Boa Boa Aqui vamos atacar Diretamente você 16 Beleza Aqui vou currar você 8 Não é suficiente Não é suficiente Mas Não Ai 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 Ufa Ufa Aqui Ataca Aqui 12 de dano Perfeito Só falta mais um Esquivou Perfeito E aqui Pau 14 de dano Em você Ótimo Matamos E matamos Rapaz Que luta Carniça Que luta Foi essa Pega aqui Esse dinheiro Nossa Não estava contando Com isso Vamos Vamos pegar Pra você Coloca aqui As consagradas 250 375 Tem nada Que eu possa pegar Descartar Isso aqui Ai, ai Mais uma luta Tá Vamos Atacar Você 9 de dano Pegou sangramento 2 de dano Vai morrer daqui a pouco Aqui eu preciso curar 8 Aqui Se eu puder Já matar Esse bicho É Já é 1 a menos Pra dar Sangramento Aqui 13 Boa Já tiramos As pessoas Que dão Estresse Já tiramos As pessoas Que dão Estresse Da jogada Ah 8 De dano Tá Vamos Vamos Tirar Estresse Dela Tirar Estresse 8 Ai 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 4 De dano Pode pegar Sangramento Ufa Resistiu Aos Dois Resistiu Aos Dois Vamos Atacar 1 Ótimo Vamos Atacar E aqui Tá com 17 27 Vamos Dar Cura Pra ela Vamos Atacar Você 9 De dano Vamos Atacar Você 8 Perfeito Matamos Matamos Pega aqui Não Não dá Não dá pra pegar Não dá pra pegar Deixa eu ver o que eu posso tirar Vamos pegar isso aqui Fivela Apenas bandidos Tem alguém que esteja sem espaço Não dá pra pegar Não dá pra pegar Ah que droga Ah que droga Pegar esse dinheiro Vou ignorar Vamos ignorar Vamos ignorar Toma onde? Toma aqui? Toma aqui? Não, tomo aqui Então vamos fazer assim Vamos acampar aqui Comer toda a comida que precisa E aí Aqui Custom Grupo Menos 5 de precisão Menos 2 de velocidade Reduz estresse em 20 Remover sangramento Remover peste Ou em cima A dead crítico Por 4 combates Aqui Grupo Reduz estresse Todos os companheiros Menos 15 de dano Estresse Um companheiro Reduz estresse em 15 Remover penalidade De mortalidade Não precisa Um companheiro Reduz estresse em 15 Não precisa Todos os companheiros Reduz estresse Um companheiro Mais 10 de precisão Por 4 combates Mais 8 de crítico Que seria bom Se fosse essa menina Menos 5 de dano de estresse Um companheiro Reduz estresse Um companheiro Mais 10 de precisão Mais 4 Mais 10 de esquiva Então vamos fazer isso Vamos fazer isso aqui Para ela Vamos fazer Esse aqui Para ele E vamos fazer Isso aqui Para ele Então a gente Conseguiu Falta ainda 3 Reduz estresse Reduz estresse Custo de tempo Todos os companheiros Reduz estresse Aumenta estresse A gente pode fazer Esse Para Aumenta Aumenta o estresse Dela Ah, tudo bem Vamos descansar Eu liberei mais 2 espaços Estava precisando de espaço Que estava foda Estava complicado Aqui o estresse Vamos lá Vamos para frente Aqui temos Uma chave A chave Ah, tesouros Na cristaleira Vamos para frente Ok Pegou aí Mais 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 Emblema Mais emblema Uma luta Na luta Ué Cadê o Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Deixa eu atacar Você Não, vamos reduzir Estresse Vamos reduzir Estresse Com você Aqui Ataca Sangramento Aqui Vamos Atordoar Você Ai 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 Pegou sangramento Vai atacar Ok E aqui Vamos Vamos Atacar Bom de dano Aqui Vamos Atacar Ótimo Matou um Ai 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 Aqui Vamos Tá com resistência Atordoamento É Vamos Curar Aqui Vamos Atacar 21 De dano Por causa do crítico 21 De dano Por causa do crítico Ai Pegou Estresse Mas tudo bem Aqui Não acredito Que esquivou Não acredito Que esquivou Ataca aqui Ótimo Então já foi Esse já Erra Ataca Todo mundo Aqui ataca Ótimo Finalmente Boa Matamos Todo mundo Aqui abre Pega a chave Uma chave Mestre Pega dinheiro Aí vamos Pra frente Aqui Usa pá Finalmente Uma Uma Tocha Tava precisando De tocha Tava precisando De tocha Da luta Aí a gente Tem essa pequena Que a gente Tem que acabar Logo Com ela Sete De dano Ai Quatro De dano Nossa Vai todo mundo Atacar O Terrold Todo mundo Atacar O Terrold Ataca Aqui Ataca quem Ataca você Sete Ótimo Tirou a pessoa Do estresse Tirou a pessoa Do estresse Vinte e sete De dano Crítico Matamos o cara Do arco Boa Aqui Vamos curar Você Você Aqui Dá pra atacar Quem Dá pra atacar Não É Vamos atacar Aqui Doze Aqui Vamos curar Você Aqui Vamos matar Você Ótimo Pode dar Stun Deu resistência Ainda bem E aqui Nossa Perfeito Lindo 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 Melhor golpe Impossível Aqui Pega aqui Pega Pá Isso aqui Não serve pra nada Isso aqui Não serve pra nada Vamos mais pra frente Mais uma chave Aqui Chave Pega tudo Que dá pra pegar E eu acho Que não vai Mais ter chave Então a gente Já pode jogar Isso aqui fora Vamos pegar Esse retrato Os conteúdos Do saco São seu Pega dinheiro Desperdiço O resto Aqui Beleza E agora A gente Tá chegando Na última Sala Última Salinha Ferrou 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 Vamos com você Aqui Bônus Ferrou Ferrou tipo muito Aqui ataca Sete de dano Podia ter matado Não matou Não acredito Não acredito Não acredito Vamos curar Todo mundo Vamos curar Todo mundo Que tá foda Aqui Ataca O último ali Beleza Vamos lá Agora você acerta Isso aí Acertou Miserável Acertou Miserável Vamos Curar Todo mundo Vamos curar Todo mundo Melhor curar Todo mundo De 5 em 5 Do que Do que Esperar Pra matar Todo mundo Ou curar Todo mundo Aos poucos Aqui a gente Ignora Aumenta Essa tocha E aí E aí Necromante E aí Necromante Vamos lá Vamos Reduzir o estresse Isso aqui Para frente Marcar Alvo Tá Tá Meu amigo Necromante O necromante Sangra O necromante Sangra Um aqui Necromante Não atordua Não atordua Resistência Não atordua De jeito nenhum Então Vamos fazer assim Ataca Oito de dano Vai dar A garra Dos mortos Tá Aqui Ataca Você 14 Crítico Perfeito Perfeito Aqui Vamos 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 Currar Você Você Tá com quanto 32 Vamos Currar Você Vai dar Quase Topar E aqui Ataca 15 de dano Ótimo Corte do cemeter Enquanto for só Esses bichos Tá Tá certo Enquanto for só Esses bichos Tá ótimo Marcar Ai 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 Pegou Pegou Estresse 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 Vamos aqui Tá dando E aqui Ataca 12 de dano Perfeito Aqui vamos Currar Vamos currar Você Corte Ok Tá Vamos lá O que que isso faz mesmo A distância Mais 22 de esquiva Final de dano Ah tá Tá Vamos atacar Os 3 da frente Matando os 3 da frente A gente consegue De repente Tá Chegou outra pessoa Aqui vamos Curar Você E aqui vamos 27 de dano 27 de dano 2 2 rodadas Ele morre 2 rodadas Ele morre Aqui a gente pode Atacar o da frente 11 Reduzir Eu tinha que Reduzir O estresse Dos caras Senão Senão Vou ter um problema Vou ter um problema Vou reduzir Os Vamos lá A gente consegue Bater nos dois primeiros Ou no Aqui ó Vamos matar Esse cara Aqui vamos Curar todo mundo Mata Acai Ótimo Necromante Já erra Necromante Já erra Matou Os Summons Vamos tirar Isso aqui Vamos tirar Isso aqui Para a gente Pegar os dois E é isso Completamos A quest Vamos voltar Para a aldeia Bota Todo mundo Com estresse Alto Estresse Altíssimo Estresse Altíssimo Pegar os Tesouro As Espadas Aqui Que a gente Não Gastou Próximo Tá Pegou Level 3 Ó Lefrance Pegou Level 3 Ótimo Vamos ver O que Que ele pegou Tático Das Ruínas Mais 15 De dano Em ruínas Você O que Que você Pegou Egomania Obcecado Por si Mesmo E Espírito Vampírico Menos De 50% De resistência A penalidade Só que Ele pegou Uma doença Também Espírito Espírito Também Pegou Uma doença Mais um Cargueiro Afundou Na costa E a Tripulação Sobrevivente Se provaram Especialmente Evasivos A respeito Das Particularidades Deste Último Pesadelo Náutico Suprimento Quantidade Modificada Por menos 50% Provisão Quantidade Modificada Por menos 50% Não sei O que Isso Quer dizer Não sei O que Isso Quer dizer Tá Vamos ver Nas missões Onde é que Ficam as missões As missões É aqui Né Não A gente Derrotou O necromante A primeira Parte do necromante A gente Derrotou Ele Aqui A gente Tem 2 Da peste E 1 Curandeira Mais 10 de dano Abaixo Mais 10 de dano Total Então A gente Tem Um Dizma Corrujão Uma dor De velocidade Menos 20 de dano De estresse Doxa Acima Não gostei Odeia Profano É bem Merda Isso aqui Bem Merda Vamos ver Se tem Alguma coisa Que a gente Consegue Melhorar A gente Tá Com 16 31 Carruagem Não é Carruagem A gente Não consegue Melhorar Isso aqui A forja A gente Consegue Reduz O custo Das melhorias Das armas E armaduras Em 10% A guilda A gente Consegue Reduz O custo De treinar Habilidade Pra mim Seria Top Isso aqui 35 De Não quero Taverna Eu não quero Abadia Eu não quero Sanatório É interessante Reduz O custo De tratamento De doença Em 13% Reduz O custo De tratamento De peculiaridade Positiva Em 10% Reduz O custo De tratamento De peculiaridade Negativa Em 10% Também Que eu acho Top Eu acho Top Essas coisas Aqui Eu tenho Que tirar A doença Da espírita Espírita Eu tenho que tirar A doença Vamos tirar 650 E vamos Pegar isso Aqui Reduz O custo Alá De tratamento Pra tirar Coisas Negativas Tipo O Terrold Ele tá Com muita Coisa Negativa Anêmico 900 900 Menos 5% De virtude Menos 10 Vamos tirar Uma coisa Uma coisa Negativa Dele Porque ele Tá com Muita Coisa Negativa Terrold E é isso Galera É isso Basicamente Obrigado Por ter Acompanhado E Please Continue O vídeo Deixa aquele like Se inscreve No canal E Até a próxima Tchau